Venho para mais esta notícia que chega da apresentadora Ana Maria Braga, que está passando por uma doença e tem sua filha ilhada no litoral norte após as chuvas fortes e os deslizamentos. Já peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Ana Maria Braga revelou que testou positivo para a Covid-19 novamente. É a terceira vez que a apresentadora contrai a doença, visto que ela já foi diagnosticada em julho de 2021 e em maio de 2022. Recentemente, Fábio Caniato, o intérprete do Louro Mané, precisou se afastar do Mais Você por conta da doença. Estou com uma Covid-19 graças às vacinas que tomei, classificou a artista em um vídeo no Instagram. Me senti gripada à noite e, quando fiz o teste, descobri que estava positiva para a Covid-19. Infelizmente, essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual à primeira Covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada, completou. Ana também informou que estava em Maresia, no litoral norte de São Paulo, região que foi atingida por fortes chuvas durante esse feriado de carnaval, causando estragos e mortes. Por conta da situação, ela afirmou que chegou a ficar presa no local, mas conseguiu uma brecha para retornar à capital. Pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. Meus sentimentos e orações estão com vocês aí no litoral, disse a apresentadora. Já sua filha Mariana Mafês, a filha de Ana Maria Braga, está ilhada no litoral norte de São Paulo. A região foi devastada por fortes chuvas no último final de semana e sofreu com enchentes e deslizamentos de terra. Nas redes sociais, a professora Dioga compartilhou um relato do que viveu. Ela contou que está viajando com o marido Badarik Gonzalez e os filhos e disse que passou por dias de bastante calor antes das chuvas. Então, no dia que a tragédia começou, estranhou a chuva incessante durante toda a madrugada. Mariana está em São Sebastião e disse que após saber a notícia dos desabamentos, não conseguia ter contato com a mãe e o irmão, que estavam em outra praia da cidade. Triste gente, este desastre e vidas foram perdidas. Lembrando quem puder ajudar os familiares que perderam tudo neste desastre certamente na sua cidade tem um ponto de doação. Peço que comente sobre a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.